Me Disseram Ela foi vista como outro Dupus compreta pela cidade a voltada Bem vestida igual a dama da noite Cheirando alto e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga quem somente ia Se por verdade me esclareça, por favor Na minha boca eu mesmo vi o Fusco Os dois juntinhos desmanchando de amor Fusco preto Você é feito de aço Pesou meu peito em pedaço Também aprende a matar Os cão preto O seu robo maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmanal Pesou meu peito em pedaço Pesou meu peito em pedaço Você é feito de aço Pesou meu peito em pedaço Também aprende a matar Pesou meu peito em pedaço 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oração, olhe pelo espelho a cama de vermelho que vai se levantar, note que até a festa fica toda em festa quando ela sai para o céu. Música Meia noite, meia noite Eu aqui pensando nela Quantas flores que morreram Bem pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir esta canção Quem não teve o privilégio de amar No caminho entenderá É por isso que eu estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não creio mais Eu não falo mais Eu não falo mais Mas no amor eu acredito É por isso que eu estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não creio mais Eu não falo mais Eu não falo mais Mas no amor eu acredito Lala eu não falo mais Lala eu não falo mais Lala eu não falo mais Eu não falo mais Eu não falo mais A CIDADE NO BRASIL 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 Seu eterno prazer Me dê uma chance De amar você Me dê uma chance Eu quero ser seu amor Seu eterno prazer Como você me olha Fico todo arrepiado Mas tenho certeza que um dia Eu serei seu namorado Será que você não pensa em mim Como eu penso em você Será que você Não pensa em mim Como eu penso em você Eu serei seu namorado 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 Eu quero ser seu namorado Um ano mais lindo e mais Porque eu já estou cansado De ser um remédio Procurar o seu pé Quando o nosso amor Não se dispõe Concei de ser o seu coração Fazer o que sempre quis Concei de curar sua força Como o seu sentimento feliz Por isso é que eu pensei Que o meu telefone pode contar Você vai buscar várias vezes Telefone, não pode ficar Por isso é que eu pensei Que o meu telefone pode contar Você vai buscar várias vezes Telefone, não pode ficar Telefone, não pode ficar Telefone, não pode ficar Hoje eu vi Pensado Que eu perdi E acabo Sem querer Renascendo A vontade Namorar por ela E despejo Sosso Porque ela vai Por amor Sinto falta de ela Namorar por ela Nunca mais te vibra Uma namorada Hoje eu vi Esse ano Esse ano Que eu perdi E acabo Sem querer Renascendo É assim A vontade De sempre Tá tão linda Gostosa 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 Sobrinha E charmosa Diga A vontade A vontade A vontade e o peito daquele momento do mal Ao falar Sinto falta dela Namorar com ela E despejo a sua força Porque ela dava por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais te lembra Namorar com ela Namorar com ela Quando a gente ama Qualquer coisa serve para ele Um vestido velho A mulher amada tem outro valor Aquele rastinho do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a picadeira Lembrando que a porta Já foi um cenário Já foi um cenário de grande amor E hoje O que encontrei O que encontrei O que encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela Que existe Aquele fio de cabelo O fio de cabelo Do meu paletão Lembrei Lembrei de tudo entre nós Do amor Do amor Aquele fio de cabelo Do amor Do amor Do amor Aquele fio de cabelo Do amor 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 Foi assim que aconteceu Nossa história de amor Era dormindo, sol e calor Eu fui para o clube, beber e dançar Bem aí, deitado na grana Tomando um sol, pequeno e envolvido Igual baracó, eu vi uma linda luz de brusear Fiquei louco, que coisa gostosa Então, feminina, perdi a cabeça Coelho até sim Então me lembrei, não sabia nadar Quase novo, bebi tanta alma Não valeu a pena Beijei boca a boca Aquela pequena Depois de tudo, quis me namorar Música Foi assim que aconteceu Essa história de amor Era domingo, sol e calor Eu fui para o clube, beber e dançar Bem aí, deitado na grana Tomando um sol Bequino enrolado Com o caracol Eu vi uma linda mulher brusear Pequeno e louco, que coisa gostosa Então, feminina, perdi a cabeça Coelho até sim Então me lembrei, não sabia nadar Quase novo, bebi tanta alma Não valeu a pena Beijei boca a boca Aquela pequena E depois de tudo, quis me namorar E depois de tudo, quis me namorar E depois de tudo, quis me namorar E o som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galoteia, galoteia, entregação Galoteia Nunca te esquecerei Galoteia A minha felicidade no caso eu vou cair A minha felicidade em Paraguai eu vou dar A minha felicidade no caso eu vou cair Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro vim De longe eu avistava a figura de um menino Que correia abri a porteira e depois vinha me pedir Tóquio derrante Isso é um urso que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava a poeira ia abaixando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado boiadeiro que Deus vai lhe acompanhando Pra que eles sejam a força o berrante e a pulcão Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro vim De longe eu avistava a figura de um menino Que correia abri a porteira e depois vinha me pedir Tóquio derrante Isso é um urso que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava a poeira ia abaixando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado boiadeiro que Deus vai lhe acompanhando Pra que eles sejam a força o berrante e a pulcão Tchau 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 Tchau